Tivemos cerca de 36 atendimentos, e desses 36, aproximadamente uns 12, ou seja, representando 30% envolvendo incêndios florestais, tanto urbano quanto rural. O que chamou muita atenção da gente foi esse final de semana, foi o prolongamento do incêndio no São Miguel, naquela região da mata, de frente ao Parque das Araras, que deu bastante trabalho, porque é uma região íngreme, de difícil acesso, difícil trabalho, mas nós empenhamos uma equipe lá, juntamente com a Secretaria de Obras, com dois especialistas nossos, desde o sábado de manhã. Na sexta já estava bem controlado, ele começou na quinta-feira esse fogo, assustou ali o pessoal da escola Paulo Freire, todos os moradores do São Miguel ali, mas, volto a frisar, foi provocado aquele incêndio, porque do outro lado da Rua das Araras não tem rede elétrica, então você não pode dizer que foi vento, que pode ter provocado algum tipo de curto-circuito, não foi. Então, certamente alguém que está ali, que usa aquela região que tocou fogo. E também aconteceu no Recanto dos Pássaros, na última rua do Recanto dos Pássaros, inclusive ontem à noite, nós chegamos lá por volta de 7h30, ficamos até 10h30 combatendo ali, e muito provavelmente tenha sido provocado também. Alguém que está ainda com esse conceito de queimar lixo, de que está desconsiderando a ideia de conviver em sociedade, porque essa época não dá mais para a gente ficar respirando esse ar poluído e com esse calor. Ontem fez a faixa de 35, 36 graus aqui em Campo Verde. Então, assim, está prejudicando todo mundo, né? Então, nós precisamos que os moradores sejam vigilantes, que fiquem de olho e que atentem para essa situação. Não é possível mais usar o fogo nesse período, pessoal. Dentro do período urbano, em época alguma do ano, é permitido. Então, não dá mais para a gente conviver com isso. Agora, chama atenção, porque todos os anos, das mesmas regiões, acabam pegando fogo aqui dentro do perímetro urbano do município, né? Região de Mata, ali do São Miguel, região de Mata, ali da Avenida Beja Flor, do bairro Recanto dos Pássaros, ali atrás da Escola Paulo Freire, ou seja, é uma sequência, né? As pessoas parecem que não aprendem e todo ano o pessoal sofre, tem muito problema com questão de respiração, porque é fumaça do lado das casas também, né, tenente? Exatamente. Nós estamos numa região alta, né? Então, geralmente, as nossas bordas, elas são varzes, são... a gente chama de furna, né? Então, quando pega fogo, se mudar a direção do vento, vai trazer toda essa fumaça para dentro da cidade. E vai incomodar todo mundo, né? E aí, são locais de ruim acesso, dificuldade de combater, né? E ainda mais com esse calor absurdo, então, torna mais difícil ainda. Tivemos uma... alguma coisa que nos ajudou esse final de semana, que foi o vento. Ventou pouco. Sábado, domingo, ventou pouco. É o tanto que nós tivemos um episódio só de incêndio em... em... em lavoura, e foi rapidamente controlado aqui na região da Fazenda Santa Mônica. Então, assim, o vento ajudou bastante, né? Não contribuiu. Então, nós tivemos mais casos de incêndio em terreno urbano. E aí, eu quero voltar a frisar o que a gente tem falado. Você que é proprietário de terreno urbano, limpe o seu terreno, tá? Limpe o seu terreno, porque se... mesmo que o vizinho do lado toque fogo no dele e atinja o seu, os dois vão ser... vão ser... onerados. E aqui, em Campo Verde, tem todo um cuidado com isso. A gente vai lá, vai fazer o relatório, vai mandar para a Procuradoria e aí vai... certamente, você vai ter problemas... vai doer no seu bolso. Então, mantendo o seu terreno limpo, não vai ter problema nenhum. Agora, quanto à questão, realmente, de quem colocou fogo, se foi proposital, se o bombeiro também pegar, se algum vizinho tiver alguma imagem, que também comprove que a pessoa gerou esse fogo nessa questão da área urbana, também pode ser multado, também pode levar... E a penalidade é grande, né? Sim. Inclusive, passivo de prisão. Voz de prisão na hora, né? Então, é preciso que todos nós tenhamos essa consciência, né? Esse procedimento não é admissível mais, né? Então, a gente conta com a vigilância da população, que a gente quer agradecer aqui, mais uma vez, as parcerias aí dos produtores rurais, da Secretaria de Obras, para a gente conseguir enfrentar esse momento difícil de crise hídrica aí que nós estamos vivendo, nessa seca tão extrema, né? Para que a gente passe aí esses dias aí, a previsão das chuvas aí lá para o dia 15, dia 20. Então, ainda temos uns dias aí para caminhar. E contamos com a ajuda de todos aí. Agradecer a vocês da imprensa que está aqui, que tem nos ajudado a divulgar isso. Então, se a gente se juntar, quero também fazer uma... conclamar os moradores dos assentamentos também, que se unam, se unam, tá? Sobretudo aqui da região da Fartura, que nós estamos com fogo em andamento lá, que se unam para que a gente possa vencer lá também. Porque o fogo vem com vento, essa época não segura. Então, a gente tem que estar junto. Agora, quantos acidentes tiveram... Teve algum acidente que chamou mais atenção? Alguma situação mais grave durante o final de semana? Não, não tivemos vários atendimentos normais, né? De mau sub, também, talvez em função da alta temperatura aí, né? Mas, assim, nada... Essa área de atendimento com acidente foi bem tranquila esse final de semana.